A CIDADE NO BRASIL 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 Ela é muito boteiro Eu já sou boteiro Somos uma empresa de publicidade online com a desinação Angola Network e o nosso interesse hoje com vocês é saber um bocadinho de vocês Portanto, vou começar a lutar para saber os vossos nomes e depois então eu vejo por causa de vora Eu sou o Carlos Ramel Eu sou o Cristo Werner Eu sou o Filme T E eu sou o Rafa Skel E... Passamos para saber Há quanto tempo Há quanto tempo este grupo já existe? Uns anos Três anos de existência A mesma coisa E... Como é que surgiu essa ideia? Quem teve a iniciativa? Vocês vivem no mesmo sítio no mesmo bairro A Zay Gang Foi formada Na escola O Ney Love e eu Estudávamos na mesma escola Mas em salas diferentes Depois de correr do tempo Pudemos nos encontrar E eu descobri que eles já cantavam Mas não como grupo a solo E eu também já cantava Decidimos nos juntarmos Para fazer um dueto Mas ele tinha alguns amigos Que também cantavam Que eram duas pessoas E depois Temos que dar um nome Para o pessoal nos conhecer E demos o nome De Zona do Impacto Depois a gente viu Que Zona do Impacto Era assim Meus tensos Decidimos abreviar Que foi para a Zay Gang Descobrir Algumas pessoas Também gostavam Do que nós fazíamos E que também Tinha o mesmo objetivo Que era Cantar E ser reconhecido Naquilo que ele fazia E o que é que o grupo Acha da música Angolano Eu acho que A música produzida Em Angola Melhor A música angolana É muito agradável Porque até Os canteiros Que mais ou menos Eu me inspiro São angolanos E As músicas produzidas Em Angola Atualmente Pela 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 determinado Tempo que está a passar Eu acho que As músicas ultimamente Tão até mesmo qualidade E isso é notável Eu adoro Expansão Mas como Em termos de qualidade Nota-se que Em Angola Já se faz música Já se faz música E Acha que Da música Em Angola Já se pode Ter um certo conforto No princípio Quando Nós começamos A ser reconhecidos Pai Porque também Nós temos que Pai Temos que seguir em frente Porque Isso é o que nós queremos Nós estamos a seguir em frente Nós estamos focados Nem estamos dedicados É o que nós estamos a tentar fazer Agora Ser reconhecidos Nós temos o trabalho Alambia É Nunca sei Gal Que estilo de música Vocês mais ademiram? Ou que vocês têm a maior ademinação É o Alambia 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 Sim Mas é Por que começou a tentar o Alambia? Porque, de princípio, tirando o Rafa Skill, nós como estranhamos, nós já fazemos para mim e a sol. E acho que a paixão mesmo já foi mais pela aquela de lá. E como vimos que nós não podemos nos basear muito no meu ramo, no meu estilo, procuramos as que fazem vários títulos para nós podermos também se enquadrar, acho que certas as suas, e juntamos o Rafa Skill, o Dan Lebron, que de uma menos faz presente, e apresentamos também o Posto One, o Cloud Channel, e estamos aqui a pintada aos nossos máximos. Qual é a música da vossa maior admiração? Gosto de Cage One, porque gosto da forma dele de se apresentar e a agressividade e cenas de gênero. E também o prodígio que pertence à força suprema é uma grande inspiração minha, esses três, eu amo. A minha fonte de inspiração vai mais para NJ, e a pessoa que me inspira mais é o Twist mesmo. E como podem ver a vibe, vai mais para os americanos. Vai mais para os americanos. Está fechado. Tua boa lei, sem love, life till we get those shows. Sou pauso como em bros, sandindo essas husses. Mas é claro, não me canto, esqueço de quem me ama e da minha família. Meia sister, mãe fada, meu puto de gc e mãe neg. Estou sempre no rá, sou de coração. Se um dia cair, me levanto do chão. Meu pai não seu, minha motivação. Passas fisicamente, mas não do coração. Tu sempre foste a minha inspiração. No passado tu falava, mas agora não. É só tu fazer o que amas de coração. Agora sei que tens razão. Ele vai de novo. Mas como é que é possível? Antes de tu chegares o meu coração era terrível. Amor em mim nunca existiu, era impossível. Mas agora já existe o fogo, acho incrível. Acredito, a primeira paixão da minha vida é tu. Não me causas dor. O oposto de ferida, o contrário de outras. Não és oferecida, decidiste me amar. Sua decidida em qualquer hora e momento. Contigo eu estou contente. Agradeço ao Pai Natal. Tu és o meu presente. Meu coração é um copo e só tu tens a senha. Do nosso love é um fogo e a cada dia tu pões lenha. Tô sempre na pista. É logo a vida da cabeça dos niggas. Coração nem rima. Estou com problemas. Não é que esteja linda. As roupas são botas que um gajo fiz. É quando eu era puto, também tinha filtrado. Agora eu fiz. Já pensou, mato uma gala. Jejando, queres cantar comigo. Coração nem podem me pegar. Sabem que eu sou, nem preciso me apresentar. Novinhas fazem coro, mamãe tento agarrar. Puto o que faço, melhor não ligar. Rapaz que eu é fraco, oh my god. Só digo o meu nome e elas se atrapalham. Querem ser best-rapping, nem sequer trabalham. Já que eu ponho cheio, minha clique é rich. Dedo do meio, meu flat sick. Uma mãe grande, e body bitch, a raça esconde e sei. Mãe puta cute. Essa é a minha vida. Pegue-se não fina. E tudo estranho com essa garrafinha. O que faço não é questão de querer. Tem que ter cash para poder. E aí está bom. Bom, mamãe. Bom a todo o pessoal. Boa sorte para todos. Continuem a curtir as nossas cenas quando verem na nota. É que nós levamos o rapper a peito. Rapper é nossa vida. E por vocês, é que nós estamos aqui hoje. Peço-vos que acompanham sempre as A Games. E prometemos sempre boas coisas para vocês. Boas músicas. Boas músicas. É isso que eu tomo para dizer. Aqui é a A Games. Pessoal. Fiquem em love de céus o vosso nigga. Eu peço o vosso apoio. Porque nós trabalhamos de coração para vocês. E se estamos aqui é porque nós pretendermos agradar-vos daqui há mais uns longos anos. Espero que vocês apoiem. Daqui é o seu G. Olá pessoal. Esperamos que vocês continuem a curtir, a baixar e a nos dar força porque a gente precisa. E não sei, dá para deixar o terminal. E ainda que é o vosso? 937, 71, 25 e 12. E também aproveito para deixar o meu. 934, 38, 10, 92. E já agora é só para dizer para todo o pessoal que nos conhece e para quem também não conhece. Que continuem a ouvir as nossas músicas. Porque nós estamos sempre a nos esforçar. Para oferecer boa música ao povo angolano e ao redores, claro. E já, porque esse grupo não é só mesmo para isso. E é só você ouvir algo e é notável, claro. J Gang. J Gang.